Eliminaremos logo esse estilo de vida selvagem dos bárbaros do nosso mundo civilizado e diplomático? Vamos conseguir encaminhar logo a nossa primeira maravilha diplomática do jogo? Fique de olho nisso nesse vídeo! Muito bem-vindos, meus caros civilizados! Aqui quem vos fala é o Pericles e este é mais um vídeo de Civilization VI Na playlist de Walkthroughs, o gameplay tutorial com o nosso Lorde Canadense, o Gentleman Wilfrid Laurier Estamos na nossa tentativa de uma vitória diplomática Vamos fazer a nossa clássica, tradicional introdução para que você saiba que o objetivo dessa playlist é apresentar as dicas, as ideias, os planejamentos e as estratégias que eu trago no canal Aplicados à prática, do jeito como eu jogo, para que você possa, talvez, melhorar alguma coisa, se isso for interessante e aplicável no seu jogo também Nesse caso estamos batalhando e tentando uma vitória diplomática Mas muitas das coisas que falo aqui, as estratégias de planejamento, servem para qualquer tipo de vitória Fique de olho para acompanhar esses detalhes que eu explico pormenorizadamente E fique de olho nos outros vídeos também, que temos dicas várias espalhadas por eles E os demais vídeos dessa série estão na playlist, que o link se encontra aí em cima na sua tela Você pode ir lá e acompanhar tudo o que fizemos até agora Lá explico um pouco melhor também sobre a vitória diplomática do início E todos os encaminhamentos que tivemos até então para chegarmos onde estamos E agora também temos que planejar mais coisas para o futuro Vamos então seguindo aqui Temos que acabar com esses bárbaros o quanto antes Agora a gente tem uma certa força razoável militar aqui E depois passar Então, para a produção do nosso templo Mahabod A nossa primeira maravilha diplomática Que nos dá pontos de vitória diplomática ao concluir Puts Puts Não acredito Bom, vamos pegar a promoção Ele anda quanto esse cara? Ele anda 3 Ele pode me atacar de novo É, vamos ter que pegar essa promoção E torcer Eu não sei se vai dar Ah, não acredito, cara Essa Guilhermina me ferrou, né? Foi por causa dela que eu botei o meu batedor aqui Batedor O meu lançador aqui Perdemos a Ratuza por causa dela Olha Já falei isso, mas está difícil manter a diplomacia com essa pessoa Ah, meu Deus São dois Tá Você tem que se curar Você já pode dar uma chapeletada ali Mas eu acho que eu venho com esse aqui para cá Porque aí esse aqui só ataca pelo rio Fica mais fraco Mas de qualquer forma dá-lhe uma porrada Aqui Acho que vamos subir também Para evitar Não, aqui ele me ataca Ali também Aqui tem floresta Ele vai atacar esse Você foge para cá Cure-se Ah, não dá ainda Você também vem para cá E você para Vamos ver se ele vem para cá Ou se ele me ataca Porque se ele viesse Eu posso me atacar com O meu arqueiro Seria melhor Inclusive Eu acho que eu vou botar esse construtor aqui Para talvez atraí-lo Querer vir roubar o meu construtor E com isso Ficar mais fácil para mim Vamos então no Templo Mahavod Vamos ver se temos alocado Corvéia Sim, senhor Estamos com Magnus aqui Então já vamos cortar essa floresta Nos dá 78 E mais os 15% Em 9 turnos O Templo é nosso Também não queremos ele tão rápido assim Somente porque não o queremos nessa era Em 8 turnos Queremos somente na próxima Trabalho em ferro Podemos concluir Temos 3 guerreiros aqui Pelo menos por enquanto Você vai então até lá em cima Ver o que Portugal está fazendo E esse carinha aqui Não chegou lá embaixo ainda Ah, chegou aí Vamos ver o que tem aqui Ótimo Abrimos praticamente tudo 11 turnos ainda 10 turnos para crescer o Winnipeg Aqui Podia economizar um dinheirinho E comprar o celeiro para crescer mais rápido Pelo menos um pouco Preciso de 2 turnos de dinheiro ainda Não, mas em 2 turnos eu compro É razoável Esperamos Aqui em Quebec No próximo turno a gente chega a 7 de população E com isso podemos construir mais um distrito Acho que queremos esse centro comercial Aqui logo Então esse construtor Como a gente não quer acelerar o tempo Marabó demais agora Porque vamos segurar para o próximo Esse construtor poderia vir aqui E tirar essa mina Colher, extrair esse cobre Para ganharmos o ouro Que vai ser o ouro talvez para comprar o celeiro lá E aí colocar o centro comercial Aqui De Quebec Isso mesmo Outra coisa que eu estava vendo aqui Enquanto eu fazia a introdução Olhava aqui É que essa cidade aqui A gente vai ter essa proximidade Esse problema com lealdade Mas se esse construtor já vem tirar esse gado Vamos ter dois Isso a gente já planejou Mas temos também Aqui uma missão de Antanarivo Que é construir uma área de preservação O acampamento é pior É mais difícil de a gente fazer Mas a área de preservação A gente poderia fazer Eu estava vendo Aqui por conta dos Chocolate Hills Temos painéis de apelo De tirar o fôlego Que é aquilo que A área de preservação Até já consultei aqui Aumenta o apelo Em um dos painéis adjacentes Então vai melhorar ainda mais E em seguida Na área de preservação A gente pode construir um bosque Que vai nos dar então Dois de alimento Dois de fé E dois de cultura Nesses painéis De tirar o fôlego Que seriam esse e esse Pelo menos Então esse painel aqui Com mais dois de alimento Dois de fé E dois de cultura Vai ficar maravilhoso já Pena que eles pegaram aquele ali Senão esse ali também ficaria pra gente E Ainda mais no futuro Quando tivermos a possibilidade De construir um santuário Quando tivermos preservação Aí ainda Mais dois de ciência Ouro e produção Aí esse painel aqui É uma coisa absurda Gigantesca Maravilhosa Então Acho que esse é um plano Razoável Interessante Colocar aqui Uma área de preservação É difícil fazer uma área de preservação Eu não tenho esse hábito Então Como já temos uma missão Vamos inaugurar isso aqui Nossa primeira área de preservação Do canal Pois bem Dito isso E aqui também eu estava dando uma olhadinha E pensando Montreal Montreal A gente tem que ainda Futuramente pensar em Complexos de entretenimento Para o Canadá Por conta dos nossos rinks De rock no gelo E aqui Dito isso Então Vamos ter Vamos querer Aqui vamos ter um local sagrado A gente podia colocar aqui Teatro De Montreal Porque a gente Gostaria Teria Para ficar do lado Do local sagrado E gostaria Claro De ter A maravilha Kewa Que eu sempre quero fazer Porque Eu diria que é a melhor Maravilha Meu Deus E eu não acho ela Que coisa hein Vesgo Cegueta Maluco Tá aqui Aí Porque eu sempre quero tê-la O que? Não pode ser aqui? Não pode ser colocado Em colina É Então Esse plano não deu certo Kewa Aqui Então poderia ser aqui É Bom Então eu tenho que mudar um pouquinho Então aqui vem o complexo de entretenimento E aí Aqui O teatro Pronto Vamos ter que mudar Porque esse teatro fica mais 5 Com esse complexo de entretenimento Ótimo E Ao lado desse Complexo de entretenimento Depois Quando chegarmos a ter um estádio Aqui vamos colocar Quer dizer A gente já pode colocar o rink antes Mas Esse rink vai nos dar 3 de cultura E esse mais ainda 6 se não me engano É Por conta das adjacências E Quando tivermos um estádio aqui Aqui vai pra 10 E aqui pra 8 Ah 7 Também é bom Na verdade é ótimo Então só planejar isso também Tem que começar a planejar os rinks De rock no gelo Das nossas cidades Naquelas que temos Tundra e neve Claro O Tawa também precisa disso O Tawa não vai ter muito Como Aqui vai ser o teatro Tio Tawa Então aqui pode ser o complexo de entretenimento Não Melhor pro lado de cá Pra também pegar o Winnipeg Vou usar mais 2 no meu teatro É Winnipeg sinto muito Aqui complexo de entretenimento Aqui o rink Fica mais 4 Porque aqueles dois não são Tundra Mas ainda é bom E aí Aqui Essas cidades pro lado de cá Que eu pretendo fazer Essas vão ter rinks ótimos Porque são todos em Tundra O Winnipeg por exemplo Já pode Mas aí vamos fazer pro lado de cá mesmo Depois a gente vai planejar essas cidades E talvez eventuais maravilhas E teatros E distritos Complexos de entretenimento aqui E aí vemos isso Por ora a gente tá focando aqui primeiro Porque é o que temos mais possibilidade De perder território Para tanto Guilhermina Quanto Vitória E depois a gente vem pra cá Porque também daqui a pouco Vamos perder pra Polônia Então agiliza Bom Let's go Vamos ver o que os bárbaros fazem E vamos concluir trabalho Em ferro Agora eu só desfiz Ela é meio esquizofrênica essa mulher Meio louca Meio louca Não sabe o que quer Ataca ele Ataca ele Ataca ele Aí garoto Ótimo Veio pra cá de trouxa E apanhou É Não vai ter como fugir aqui também Que porcaria Vocês podiam vir mais pra cá hein Vamos tentar né Não custa tentar fugir Não vamos nos render Vamos acabar matemática Bom Se bem que matemática A gente não tem muita necessidade agora É um movimento Unidade naval Eu prefiro colocar mais Ou engenharia militar Ou aprendizagem Para termos Produção em mina Acho que é aprendizagem primeiro Você segue explorando O litoral Agora Aqui então Ataque esse rapaz Você Não Não vai ficar tão ferrado Deixa ele atacar o meu arqueiro Você Você se cura aí mesmo Você se cura aí mesmo Eu vou deixar É que aqui se eles me atacarem em 3 Eles podem matar esse meu Guerreiro aqui né Só que aqui é uma colina Se eu subir aqui eu não posso Eu venho aqui e ataco ele Ah Aqui também é uma colina Errei Bom Cure-se aí então Errei Então ele também não pode me atacar lá Pelo menos Pelo menos isso Bem aqui né É Agora me preocupei com esse aqui Será que eu saio daqui Porque se ele me atacar Que é o mais provável Com o arqueiro E esse me atacar E esse também Aí eu tô ferrado Eu vou sair daqui Venho pra cá Embora Atravessando o rio Ele teria Desvantagem Mas Ainda assim Seria um ataque Que poderia me prejudicar Vou fugir Vou fugir Vamos então subir mais um pouco Aqui também Bragança E aqui Aqui já abrimos tudo né Já sabemos o que temos Então É bem aqui ó Esse meio Vamos tentar abrir Ó Nalanda já Tá se Falei aquela hora A gente ia mandar um Um comissário Não adiantava Porque já estava atacando Barba ruiva se não me engano né É Manézão Manézão 200 de fé Mais um colono São 320 320 Bastante Na verdade São só mais dois turnos Em dois turnos Tiramos mais um colono E acho que mandamos ele pra cá também Pra nos dar Força de lealdade aqui Fazemos Essa primeiro Tentamos segurar Essa em seguida Pra ter essa barreira E aí essa não tem pressa Porque ninguém vai entrar Nosso território Pra construir Cidades Não é mesmo Ah Fez também Já tá indo pro saco Nosso plano era Mandar a mania ali né Já era A gente tá atacando Todas as cidades Que coisa Vamos perder O nosso lançador aqui Já tá perdendo Muita unidade Nesse jogo Putz Normalmente eu não perco Tantas Então eu tô me Enfiando em umas coisas Aqui né Nada vem de graça Já foi pro saco Fez Já foi pro saco Meu lançador ali Vamos ver aqui O que eles vão fazer também Ah ele conseguiu me atacar Que palhaço Lá já era Ele conseguiu Tá Então R$260 Não é R$240 Hum Mas eu quero comprar Esse celeiro Vamos conseguir um dinheirinho Aqui Pronteira aberta Mas alguém tem Não né Ah Ferro Eu posso vender R$16 Ferro Quem não paga bem Solimão Me paga R$10 Então Eu te vendo R$16 Porque eu fico com R$20 Caso eu precise Ah Melhorar um Guerreiro Cento e Ui é bastante Que ele me paga R$150 Aí R$5 Tá bom demais Querido Tá bom demais Adorei Com isso Winnipeg já ganha O seu celeiro Cinco turnos Vai crescer E aí podemos fazer O Campos Ali Por hora Então vamos para O monumento Para ter um pouco Mais de cultura Também Aqui Segue Segue E Abrimos todo Esse litoral Também Bom Aqui ele conseguiu Me atacar Então Foge Aqui ele trocou Botou o fraquinho Para lá E o deixou Forte aqui Mas nesse nosso esquema De Ataca Aqui Ataca Talvez Eu venho Aqui Ataco Ele Ok Com esse ataque Mas esse Ele não nos mata Mas esse morre E esse aqui Ele deve atacar aqui Na verdade Eu acho O orqueiro Porque tem a floresta Claro Ele não pode atacar lá É verdade E você Se eu vier Para cá Agora Ele Vem atrás E me pega Então eu vou Para lá Primeiro E depois a gente faz isso Aqui então Seguimos para o lado de cá Vendo o que temos Aqui para cima Não esquecer Que embora A gente tenha Possibilidades De pontinhos De era A gente precisa Desse 1 aqui Para Ganharmos Garantirmos Nossa era de ouro Então esse 1 Pontinho A gente Tem que A gente tem Uma mina aqui E só Uma mina aqui Temos duas minas Certo Se a gente fizer Mais uma A gente ganha A Eureka De Aprendizagem Está levando 6 turnos Para concluir Aprendizagem Que é Uma tecnologia Da era medieval Concluir Aprendizagem Nos dá Um ponto de era 6 turnos Só que Como é Eureka A gente faz isso Antes dos 6 turnos Acaba nessa era Então você Ao invés De Tirar Essa mina Pode fazer Uma mina aqui Ou Onde É que A gente Já está Aqui Pensei Ali Porque A gente Já está Aqui Eu compro Esse painel De Para Quebec Faço A mina Ganho A Eureka Quanto custa Aquele painel Zinho 65 Não é baratão Mas Acho Uma boa Tem Palhação Batedor Bárbaro Aqui Bom Mas ele não Vem me pegar Não consegue Dois Movimento Aqui Dois Aqui Ele move Dois Não três Ixi Agora fiquei Em dúvida Só que Falta Correr Atrás Do meu Construtor Ainda Bom No próximo turno Que a gente pode tirar Mais um colono Então vamos Lá Você Vem Aqui Let's Go Tecido Índigo Chá De Quique Libia E Sem Carregadores Portando Sacos De Ouro Em pó É um Milionário Né Nossa Beleza Adoro Ouro Em pó Adoro Usar O pó De ouro Pra pintar Minhas paredes Bom Você Ah Ele veio Atrás Do Construtor Isso foi Bom Pra mim Ah Você Tá Zoando Tá Demais Isso Gente Tá Demais Esse Esbarro Ah Não Que É Isso Besteiro Aqui Que Apareceu Do Além Pra Me Matar Puta Calma Aí É Vai Ficar Difícil Né Vai Ficar Difícil Cara Fazer Alguma Coisa Decente Vem Pra Cá Construtor Você Tem Que Sair Fora Porque Vem Fazer A Mina Lá Então Já Já Que É Assim Meio Olha Tá Demais Tá Demais Quebec Então Eu queria Fazer Ali O Centro Comercial Vamos Fazer Uma Muralha Vamos Fazer Uma Muralha Pronto Aí Que Venham Que Venham Se Jogar Aqui Fez A Vitória Pegou Você Vem Até Ali Menos 20 Agora Putz Não O que Que Ele Fez Não Ah Gente Pô Duas Baboquias Seguidas Ai 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 Computadorzinho Tem Que Botando Um Por Um Né Aquilo Que Viesse Aqui Primeiro Eles Iam Sair Do Lugar Aí Depois A A A A Putz Tá Dois Erros Consecutivos Quer dizer Perder Aqui Não Foi Um Erro Mas Foi Uma Triste Fatalidade Amizade Com Ed Vejas Falhada Vamos Declarar Novamente Claro Que Aceitamos E Ela Tem Chocolates 20 Pilinha Mas Eu Vou Te Dar Um Pouquinho De Cavalo Posso Te Dar Pelo Menos 11 Aqui Poupa 7 11 É Demais 11 Muitos Cavalos Você Me Paga Quanto 13 Tá Bom Chocolates Chocolates Para os Meus Caros Canadenses Mantendo O máximo Possível A Alegria A Euforia Na Nossa Civilização Aqui Também Precisamos De Um Celeiro Em Breve Precisamos De Mais 100 Dinheiro Para Isso Quem Que Poderia Nos Pagar Sem Dinheiro Deixa eu Ver Esse Construtor Tem Dois Duas Casas Podia Fazer Uma Mina Aqui Para Aprendizagem E Fazer Aqui Uma Plantação De Vinho Vai Me Dar Mais Um Serviço Ainda E Eu Posso Vender Esse Vinho Aqui Poderia Vender Já Daí Com Esse Intuito Ou Talvez Eu Vai Precisar Dessa Espada Xim Esse Daqui Eu Tinha Pensado Fazer Espadachim Ele Morreu Né Agora Não Posso Mais Com Para Guerreiro Ah Não Se Eu Vender Se Eu Não Mas Eu Quero Dinheiro Para O Celeiro Lá Mas Se Eu Vender Ferro Eu Não Vou Fazer Espadachim Lançar Me Paga Oito Aí Eu Quero Esse Mercúrio Tá Então Vai Ser Para Ele Vamos Vender O Ferro Para Ele 24 Mesmo Eu Preciso Dinheiro A Vista Meu Querido Dinheiro A Vista Cento Quarenta Cento Cinquenta E Seis Cinco Cento Cinco E Mais Mercúrio Mercúrio Então Me O Que Me Possibilita Também Vender Logo Esse Vinho Para Depois Fazer Aquele Que A gente Está Aqui Com Mais Seis Mais Seis Mais Seis E Mais Seis Posso Vender De Fato Então O Vinho Também Posso Vender Desde Já E Solimão Me Paga Doze Por Turno Quatro Em Ouro E Mais Doze Por Turno Vamos As Deixa Ver Se Tem Mais Uma Coisa Que Eu Posso Não Beleza Pegar Um Poquim De Cultura Não Vamos Pegar Dinheiro Por Enquanto Aí Está Aí Conseguimos Então Dinheiro O suficiente Para Comprar Aqui Em Montreal Um Celero Para Ele Também Crescer E Aí Economizar Um Poquim Ah Tá Dinheiro Foi Daí Também Para Economizar Nos Próximos Dois Turnos E Comprar Mais Um Guerreiro Já Que Perdemos Nosso Terceiro Para Manter Nos Nossos Três E Também Temos Que Fazer Um Arqueiro Eita Eita Meu Deus Tá Tempo Marrabó De Seis Turnos Vai Ser No Próximo Turno Então Posso Só Manter Assim Tá Bom Tá Bom Assim Sendo Assim Magnus Não Tem Mais Tanta Necessidade Aqui Só Que Agora Também Fez Essa Besteira Aqui Mas Chegando Lá Posso Botar Magnus Para Ampliar Logo As Nossas Ele Leva Cinco Turnos Para Fazer Isso Vou Querer Logo Tirar Aqui O Gado Para A População Só Que A Lealdade Aqui E Aí Ir Para Aquela Não Vou Poder Direto Lá Não Agora A gente Até Voltou Aqui Ah Esqueci De Tirar Faline Burrão Mais Uma Erra Três Erros Num Turno Só Aí Fica Difícil A Fica Difícil A A A A Avançar Três Erros Num Turno Só Bom Vamos Agora Então Tirar O Colôno E Ele Vai Também Para Cá Verdade Realmente Está Difícil Passar Por Ali Talvez Eu Venha Aqui Por Fora Já Que É Assim Vamos Dois Juntos Aqui Para Fundar Mais Ou Menos Próximo As Cidades Tem Tempo Ah Vieram Ali Não Posso Construir Então Vamos Também Vamos Colocar Mais Um Pouquinho Produção Aqui Você Dá Lá Beleza Você Também Chau Para Não Pode Pode Ah Isso Está Atrapalhando Pronto Até Posso Tirar Isso Pronto Beleza Você Eu Poderia Fazer Mina Já Mas Eu Não Quero Concluir Agora Por Que Não Quatro Turnos As Vezes Acontece Alguma Coisa Que A gente Esquece E Ganha Um Ponto De Era Sem Saber Sem Ter Prestado Atenção Quero Dizer Então Bom Também No próximo Vai Ser Só Três Turninhos Não Vai Ser Tanto Problem Agora Que A gente Já Matou Aquele Arqueiro Podemos Vir Aqui Vira Aqui O problema Que tem Aquele Besteiro Ali Fazendo Besteira Nas Nossas Cidades Anda Um No próximo Atravessa Amizade Que acabou Já foi Isso aqui Não interessa Não interessa Arqueiro Vai ter Uma Promoção Ótimo Vai Eu posso Tirar Um Construtor Ainda Agora Winnipeg Também Dá Fazer Um Vim Aqui Ó Mais Um Para Vender E Esse É Aquele Que Não Chega Nos Quatro Floresta Embaixo Também Um Dois Três Vamos Fazer Isso Winnipeg Vem Aqui Pega Um Construtor Esse Construtor Vem Aqui A gente Transfere Não quer Acabar O Tempo Já A gente Quer Esperar Essas Quatro Turnos Aqui Senão A gente Transfere Para O Tau Esse Painel Corta Essa Floresta Com Magnus Para Dar Muita Produção E Acabar O Tempo Praticamente Né Mas A gente Não Quer Acabar O Tempo Agora Pode Fazer Isso Então Depois E Aqui Vamos Esperar Um Turno Para Minas Mais Uma Foi Para Saco Na Landa Estão Detonando As Cidades Estadas Nossos Amiguinhos Engenharia Com A Nossa Muralha E Agora Agora Eu queria Fazer Aquilo Lá E Eu Queria Colher O Cobre Antes Não Vou Jogar No Lixo Assim Né Vamos Fazer Vamos Fazer Um Lanceiro Ah Isso Tem Uma Uma Eureka Que é Matar Um Bichinho Com Lanceiro Quem sabe Eu consigo Matar Um Desses Dois Erruelas Aqui Né É Vamos Dar Promoção Para Esse Vai ser Guarnição Aqui Cure-se E Vamos Bom Vamos ver Se ele vier Para cima Daí A gente Faz Isso Aqui Winnipeg Então Dois Turnos Ainda Para Podemos Fazer O Campos Então Vamos Colocar Um Pouco De Produção No Templo Você Vem Aqui Só Para garantir Que não Vai dar Problema E você Vai ter Que esperar Um turno Igual Beleza Agora Aqui Acabamos Então Matemática É De que É Matemática Ainda É Da clássica Podemos Acabar A 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 Pouco Ainda Talvez Falte Não Parece Que está Cheio Podemos Acabar A 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 Parar De Err E Explorar Também Faltam Quantos Turnos 3 Fazendo 2 Aí Nesses 2 Não Vou Ganhar Ponto Em mais Nenhum Lugar Nenhum Ponto Inesperado Só parar De Explorar Por Hora Você 1 2 Não Vai Abrir Nada Aqui Também Lá 1 2 Aqui Pode Por hora não, vamos acompanhando eles então, mas vamos fazer, pronto. Um pontinho de era pela primeira tecnologia da era medieval, beleza, o que também nos traz mais benefícios de produção de minas, show, são poucas minas que a gente tem, mas essa própria inclusive já teve mais um, beleza, dois turnos temos que tirar o teatro daqui para não concluí-lo, próximo, e pode tirar a produção, deixar crescer mais também a nossa população, e já garantimos a nossa era de ouro, ótimo, ótimo demais, história documentada também já temos o suficiente para motivação, então vamos tirar, vamos para táticas defensivas, é um que eu nunca vou ser a última declaração de guerra no presente momento, somos amigos de todos, então não vai ter como motivar, vamos no braço, essa daí, então vamos lá fazer, não queremos trocar nada aqui por enquanto, está bom, ok, eu faço até Scale-ee, beleza, tá bom, sei, vamos lá, vamos lá, vou até goinge-se, que Old és goinge agora que eu vi que se andei ali, ani pode chegar ان vospede seu local, é a me terra existireu, olha eu masuche a pengar a caixa지 que nós institutionalmente, nós vamos fazendo isso mas vamos lá, vamos这样 que cada vez, por exemplo, sim, eu mato ele, agora que eu vi que se andei ali, ele pode chegar lá ''vaz, vê'e'' vai pegar o meu colônia, ou aqui é uma coluinha, é uma coliinha ''ou'á'' é uma colinha?''', um lançador, perdemos um guerreiro aqui ele blá 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 andou tudo errado nem lembro mais a outra besteira aqui já não conseguiu fazer o que queria esse não foi o mais profícuo e proveitoso, tivemos algumas falhas, mas ainda assim estamos indo bem, já conseguimos a nossa era de ouro, no próximo vídeo veremos Canadá brilhar numa era dourada, num mundo maravilhoso e também concluiremos. Templo Mahabod a nossa primeira maravilha diplomática mais distritos nosso povo crescendo eufórico, acompanhe isso nos próximos vídeos, se você curtiu se divertiu, aprendeu alguma coisa levante seu polegar inscreva-se no canal que me ajuda bastante, venha ser um civilizado, você também um abraço e até o próximo turno